Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Jéssica, sou residente de enfermagem do eixo de urgência-emergência. Hoje vou falar com vocês um pouco sobre as urgências e emergências hipertensivas. Então, antes de falar um pouco das urgências e emergências hipertensivas, é bom conceituar sempre o que é a pressão arterial. Então, a pressão arterial é o sangue que exerce sobre os vasos sanguíneos, essa pressão, podendo levar a complicações em órgão-alvo. Fisiologicamente, ela vai ser o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, é o volume sanguíneo vezes a frequência, que é a quantidade de sangue que vai sair do coração para o resto do corpo. E alguns componentes da pressão arterial serão a pressão sistólica, que é a pressão mais elevada observada nas artérias durante a fase sistólica do ciclo cardíaco, e a pressão diastólica, que é a pressão mais baixa detectada na aorta e seus ramos durante a fase diastólica do ciclo cardíaco. Alguns mecanismos vão estar envolvidos na pressão arterial, que é a idade. Então, pessoas com a idade acima de 40 anos já têm tendência a adquirir a hipertensão, sobrepeso e obesidade, a ingestão de álcool, fatores socioeconômicos, sexo e etnia, a ingestão de sódio e potássio, que também aumenta a pressão arterial, o uso de algumas medicações, a genética, uso de drogas ilícitas, patologias e complicações e o sedentarismo. Então, como é feita a verificação da pressão arterial? Ela vai poder ser medida por meio de um método palpatório, o auscutatório e o eletrônico. Todos esses métodos são métodos não invasivos de aferição da pressão arterial. O método palpatório é quando se palpa a artéria radial e aí você vai ver o primeiro som, que é a ausência do... você vai sentir a ausência do pulso. O primeiro som vai ser a pressão sistólica e o último som palpável vai ser a pressão diastólica. O método auscutatório vai ser a mesma forma, só que você vai utilizar um esteto na artéria e você vai auscutar os sons que são os sons de Korotkoff. Que o primeiro som vai ser a pressão arterial sistólica e o quinto som vai ser a pressão arterial diastólica. E o eletrônico, que ultimamente está sendo bastante utilizado, que é feito com o método de aferir, que vai ser eletrônico e que ele tem que estar funcionante para ser utilizado. Então, quais são os principais erros durante a aferição dessa pressão arterial? No examinador, pode haver a observação inadequada dessa pressão, não seguir os princípios básicos, que é o paciente está sentado, com as pernas descruzadas, não pode falar enquanto estiver aferindo a pressão, além disso, não pode ter feito exercícios físicos, nem ter fumado antes de aferir essa pressão, né? A falta da acuidade visual e auditiva, repetir as medidas sem o intervalo de tempo, então tem que ter um intervalo adequado de uma medição para a outra, para não ter interferências. Além disso, na aplicação do método, quais são os principais erros? Verificar a pressão por cima da roupa, não utilizar método palpatório e não reconhecer a fase 1, que é do sonso de Korotkov, a colocação inadequada do manguito, ou seja, o manguito frouxo, o manguito com dobras no tecido, ou então um manguito que seja grande demais para o tamanho do braço, ou pequeno demais, a colocação inadequada do estético sobre o manguito, do equipamento, então, não estar calibrado, pode ter interferência, a deficiência sistema de circulação de ar, as válvulas defeituosas ou com vazamento, o emprego do manguito de comprimento inadequado, a inadequação do manguito, a circunferência do braço, e relacionados ao paciente, a posição inadequada, obesidade, dor de qualquer tipo, porque pode aumentar essa pressão, a atividade física, o estresse, e o uso de cigarro, café, bebidas alcoólicas, até uma hora antes da medida. Então, como que é feita a classificação dessa pressão arterial? De acordo com as diretrizes da hipertensão arterial de 2020, é classificada uma pressão arterial ótima, a pressão sistólica é menor que 120 e a diastólica menor que 80, a pressão arterial normal de 120 a 129 a sistólica e 80 a 84 a diastólica, pré-hipertensão, quando se tem uma pressão sistólica de 130 a 139 e ou de 85 a 89. Hipertensão estágio 1, quando a pressão é de 140 a 159, ou de 90 a 99. Hipertensão arterial estágio 2, quando a pressão é de 160 a 179, e de 100 a 109 a diastólica. E a hipertensão estágio 3, que é quando a pressão arterial sistólica está acima de 180, ou a pressão arterial diastólica acima de 110. Então, agora que a gente já falou sobre a pressão arterial, as medidas, a gente vai entrar agora nas crises hipertensivas. Então, as crises hipertensivas são as situações de elevação da pressão arterial agudas ou crônicas, são muito comuns na prática clínica, e o diagnóstico correto é de fundamental importância para o seu tratamento e, consequentemente, o desfecho clínico. E entre as situações clínicas que cursam com a elevação aguda da pressão arterial, destaca-se a crise hipertensiva, que ela vai ser definida por aumentos súbitos da pressão arterial, que se manifesta com níveis de pressão arterial sistólica acima de 180 e de diastólica acima de 120, e que podem resultar ou não em lesões de órgão-alvo, que vão atingir coração, cérebro, rins e artérias. Dentre as crises hipertensivas, tem a urgência hipertensiva e a emergência hipertensiva. Então, a urgência hipertensiva são as situações clínicas sintomáticas em que há a elevação acentuada da pressão arterial, definida arbitrariamente como a pressão arterial sistólica maior que 180 e ou a diastólica maior que 120. E não tem lesão aguda de órgão-alvo e nem tem risco iminente de morte. Já a emergência hipertensiva são as situações clínicas que há a elevação acentuada da pressão arterial acima de 180 ou acima de 120, com lesões de órgão-alvo aguda e progressiva e com risco iminente de morte. Então, a diferença das duas seria que a emergência vai ter lesão de órgão-alvo e um risco iminente de morte. Agora, falando da fisiopatologia. O primeiro, ocorre uma falha, pode acontecer de duas formas, né? A primeira forma é de uma falha no sistema de autorregulação do leito vascular, que cursa com a redução da pressão de perfusão, com consequente diminuição do fluxo sanguíneo e aumento da resistência vascular. E aí vai originar estresse mecânico e lesão endotelial. Já o segundo mecanismo é a ativação do sistema renina-angiotensina, levando a uma maior vasoconstrição, gerando um ciclo vicioso de lesões e subsequentes isquemias. E, além desses mecanismos, um estado protrombótico pode desempenhar um papel fundamental na emergência hipertensiva. Agora, a avaliação clínica desse paciente. Então, alguns dados são importantes e devem ser questionados ao paciente que apresenta essa sintomatologia. Desculpa. Então, a duração... A duração da história da hipertensão arterial, evidências... Deixa eu beber um pouco mais. Então, existem dados que são importantes quando o paciente apresenta essa sintomatologia, né? Que é perguntar para ele a duração da história da hipertensão arterial que a pessoa apresenta, evidências de valores de pressão arterial que o paciente mantinha antes do evento, sintomas relacionados às lesões de órgão-alvo, medicações em uso com possíveis efeitos de elevação da pressão arterial, o uso de drogas ilícitas, a presença de outros fatores de risco cardiovascular e outras comorbidades e os sintomas sugestivos de causa secundária da hipertensão arterial. No exame físico, então, vão ter achados e depende do órgão-alvo que vai ser efetuado. No coração, os sintomas que podem apresentar são a dispineia, a ortopineia, o escarro hemoptoico, a dor precordial ou retroesternal, edema, palpitações. No exame físico, pode ser auscultado a terceira ou a quarta bolha, crepitações pulmonares, edema, estase jugular, desvio da ictus e hepatomegalia. Nos exames complementares, pode ser visto no eletro, sobrecarga de câmaras, sinais de isquemia e arritmias, no raio-x de tórax, um aumento da área cardíaca, congestão pulmonar e no ecocardiograma, hipertrofia ventricular, aumento de átrio, disfunção ventricular sistólica e diastólica. No rim, os sintomas podem ser de edema, oligúria, que é a diminuição do volume urinário, anorexia, a perda de peso, náuseas, vômitos e adinamia. No exame físico, pode apresentar falidez cutânea, hálito urêmico, perda periorbitral, edema periorbitral e de membros inferiores. E nos exames complementares, observa-se níveis elevados de ureia e creatinina, proteinúria, hematúria, anemia, ultrassom renal. Pode apresentar também alterações do parêquema renal. No cérebro, os sintomas mais comuns são a cefaleia, a confusão mental, a agitação psicomotora, déficit motor, ou parestesias, convulsão e náuseas. Pode apresentar alterações do nível de consciência, paresia ou paralisia de membros, desvio da rima, anisocoria, alterações do reflexo, sinais de irritação meníngea, e na tomografia cerebral, hemorragias, infarto, edemas, e nas ressonâncias, infarto e alterações específicas. Na retina, pode ser apresentado embaçamento, ou turvação visual, pós-fenas, escotomas e amaurose. No exame físico, da fundoscopia, pode ser observado exodatos algodonosos, hemorragias retinianas e papiledemas. Na artéria aorta, os sintomas podem apresentar a doutorássica intensa, dorsalgia ou lombalgia. No exame físico, há assimetria ou ausência de pulsos periféricos e a diferença de pressão arterial entre os membros. Pode ser, no exame complementar do ecocardio, sinais de dissecção e insuficiência valvar. E na angiotomografia, o nível e extensão da dissecção. Agora o tratamento. O tratamento é feito da urgência hipertensiva, né? Vai ser feito com antipertensivos administrados por via oral, que tem o início de ação e tempo de duração da ação relativamente curtos, de 1 a 6 horas. Em geral, o paciente pode ser observado por algumas horas em ambiente calmo, com o objetivo de reduzir a pressão arterial e de controlar os sintomas. As medicações mais utilizadas são a clonidina e o captor frio e o uso de cápsulas de nifedipina de liberação rápida pode ser proscrito no tratamento da urgência hipertensiva por não ser seguro nem eficaz, além de provocar reduções rápidas e acentuadas da pressão, o que pode resultar em isquemia tessidual. Então, é contraindicado. A clonidina, então, como eu falei, ela é usada na urgência hipertensiva, ela tem uma ação rápida em torno de 30 a 60 minutos na dose de 0,100 a 0,200 microgramas. Ela é um agonista adrenérgico e reduz o fluxo adrenérgico simpático e diminui a resistência vascular periférica. resistência vascular renal, frequência cardíaca e pressão arterial. Já o Capitopril, na dose de 25 a 50 miligramas, ela tem o seu pico máximo de ação em 60 a 90 minutos. Ela é um inibidor da enzima conversora de angiotensina e ela vai diminuir a vasoconstrição, liberação de aldosterona, lesão endotelial e síntese hipoteica vascular. Agora o tratamento das emergências hipertensivas, que é um pouquinho diferente. Então, o tratamento dos pacientes com emergências hipertensivas visa redução rápida da pressão arterial, com a finalidade de impedir a progressão das lesões de órgão-alvo. Então, diferente da urgência que ela é mais lenta, na emergência a redução tem que ser rápida. Os indivíduos devem ser admitidos preferencialmente em UTIs ou salas vermelhas, tratados com antipertensivos intravenosos e monitorados cuidadosamente durante a terapia para evitar a hipotensão. As recomendações gerais da redução da pressão arterial para as emergências hipertensivas devem ser de a pressão arterial média menor ou igual a 25% na primeira hora, a pressão arterial de 160 a 100 ou 110 nas próximas 2 a 6 horas e a pressão arterial de 135 por 85 milímetros de mercuro em um período de 24 a 48 horas subsequentes. Entretanto, essas emergências hipertensivas devem ser abordadas considerando o sistema ou o órgão-alvo acometido. Agora falando um pouco do tratamento farmacológico. os fármacos que mais são utilizados pode ser a nitroglicerina que ela vai ser um vasodilatador arterial e venoso do doador de óxido nítrico. A sua infusão contínua é de 5 a 15 miligramas por hora de início de 2 a 5 minutos a duração de 3 a 5 minutos. Suas vantagens ela atinge uma perfusão coronariana e as desvantagens podem ser a cefaleia, a eficácia variável e a taqufilaxia. Então, ela diminui a ação de outras medicações se estiverem agindo juntas. O nitropruciato de sódio ele é um vasodilatador arterial e venoso ele também é de infusão contínua de 0,5 a 10 microgramas por quilo minuto. O início é imediato sua duração é de 2 a 5 1 a 2 minutos as vantagens é a sua titulação e as desvantagens a intoxicação por tiocianato hipotensão náuseas vômitos e o espasmo muscular. O metoprolol ele é um beta-bloqueador ele vai agir de modo de ataque 5 miligramas em duvenoso pode repetir a cada 10 minutos até 20 miligramas se necessário o início é de 5 a 10 minutos sua duração de 3 a 4 horas ela reduz o consumo de oxigênio e as desvantagens pode ocorrer uma bradicardia um bloqueio atroventricular e bronco espasmas o labetalol ele é um alfa e um beta-bloqueador ele tem um modo de administração a dose de ataque de 20 a 80 miligramas a cada 10 minutos ou a infusão contínua de 2 miligramas por minuto o início de 5 a 10 minutos a duração de 2 a 6 horas e as vantagens é dele ser um beta-bloqueador e vasodilatador e pode causar náuseas vômitos bloqueio atroventricular bronco espasmos e potenção ortospática o esmolol ele é um beta-bloqueador ultra-seletivo de ação ultra-rápida o o modo dele ele pode ser usado como de dose de ataque como de infusão intermitente a ação é de 1 a 2 minutos e de 1 a 20 minutos ele é um beta-bloqueador seletivo e pode causar bradicardias bloqueios atroventriculares e bronco espasmos a hidralazina ela é uma vasodilatadora de ação direta ela é administrada de 10 a 20 miligramas endovenoso ou de 10 a 40 miligramas intramuscular a cada 6 horas o tempo de início é de 10 a 20 minutos endovenoso ou de 20 a 30 minutos se for intramuscular e o tempo de 3 a 12 horas ela é usada nos casos de eclâmpsea ou eclâmpsea iminente e as desvantagens são ataque cardia a cefaleia vômitos piora a angina e do infarto e devem ter cuidados com a pressão intracaniana elevada o enalapriato enalaprilato ele vai ser de infusão intermitente de 1,25 a 5 miligramas a cada 6 horas termina a direção de 15 minutos o tempo de 4 a 6 horas é utilizado nos casos de suficiência cardíaco congestiva e insuficiência do ventrículo esquerdo aguda ela pode causar hipotensão e insuficiência renal e a furosemida que é um diurético de alça ela também vai ser administrada por infusão nesses casos o tempo de ação é de 5 a 10 minutos de 30 a 90 minutos e ela é usada nos casos de insuficiência cardíaca insuficiência do ventricular esquerda e pode causar hipopotassemia então quais são as lesões de órgão alvo que podem acometer nas emergências hipertensivas então as emergências cérebrovasculares no caso a encefalopatia hipertensiva o acidente vascular encefálico isquêmico acidente vascular encefálico hemorrágico a hemorragia subaracnoide no sistema cardiacirculatório dissecção aguda de aorta um edema agudo de pulmão com insuficiência ventricular esquerda síndromes coronarianas agudas nos sistemas renais e comprometimento de múltiplos órgãos a hipertensão acelerada e maligna a hipertensão MDO crises adrenétricas graves crises de feocromocitoma feocromocitoma dose excessiva de drogas ilícitas hipertensão na gestação eclâmpsia pré-eclâmpsia com sinais de gravidade síndrome HELP e a hipertensão grave em final da gestação aí eu vou falar algumas condições que têm essas crises hipertensivas a primeira é a encefalopatia hipertensiva ela é uma emergência hipertensiva neurológica caracterizada por sinais e sintomas de edema cerebral secundário a uma elevação súbita e ou mantida da pressão arterial o início dela é insidioso e evolui com cefaleia náuseas e vômitos além de outros sintomas também cerebrais neurológicos na verdade o objetivo do tratamento consiste em diminuir a pressão arterial de forma lenta porque reduções intensas e rápidas podem provocar a hipoperfusão cerebral e a perda do mecanismo de autorregulação cerebral e é recomendado o uso do nitropuciato de sódio agora é a emergência pertencível no caso de acidente vascular encefálico e isquêmico no caso de um acidente vascular encefálico e isquêmico com indicação de trombólise recomenda-se a redução da pressão arterial menor que 185 por 110 milímetros antes da terapia fibrinolítica se a pressão arterial permanecer acima de 185 por 110 a terapêutica trombolítica não deverá ser administrada pelo risco aumentado de sangramentos a pressão arterial deve ser mantida menor que 180 por 105 milímetros de mercúrio nas primeiras 24 horas após a trombólise a redução inicial da pressão em 15% deve ser aplicada nos casos de pressão arterial muito elevada e com outras emergências hipertensivas associadas então em pacientes com a pressão arterial acima de 220 por 120 que não receberam trombolítico e não apresentarem outras emergências hipertensivas que necessitem de tratamento antipertensivo o benefício de iniciar ou reiniciar tratamento de hipertensão nas primeiras 20 48 a 72 horas é incerto já nos casos de acidente vascular cefálico hemorrágico a elevação da pressão arterial ela aumenta o risco de expansão do hematoma e o risco de morte além de piorar o prognóstico da recuperação neurológica então nesses casos a craniectomia descompressiva e a transferência para centros especializados deve ser realizada então para indivíduos com apresentação aguda menos de 6 horas de início a pressão arterial sistórica maior que 220 considerar a redução da pressão arterial com infusão endovinoso contínua e monitoramento frequente da pressão arterial e se tiver entre 150 a 220 considerar alvo de pressão arterial sistórica menor que 180 porque nesses casos não pode-se diminuir bruscamente a pressão ela tem que diminuir aos poucos nas síndromes coronarianas agudas então nas síndromes coronarianas agudas podem estar acompanhadas de elevação da pressão arterial devido a um reflexo desencandeado pelo miocárdico isquêmico em consequência disso vai haver um aumento dessa resistência vascular periférica que eleva a demanda de oxigênio pelo miocárdico então o objetivo vai ser reduzir a pós-carga sem aumentar a frequência cardíaca ou reduzir exageradamente a pré-carga pois isso levaria a um incremento no consumo de oxigênio pelo miocárdico e a meta de pressão arterial sistólica vai ser menor que 140 evitar que seja menor que 120 e a pressão arterial diastólica entre 70 e 80 que deve ser buscada nesses casos a nitroglicerina ela é indicada ela vai reduzir a resistência vascular periférica vai melhorar a perfusão coronariana e tem importante efeito venodilatador sistêmico diminuindo a pré-carga e diminuindo o consumo de oxigênio pelo miocárdio no edema agudo de pulmão no edema agudo de pulmão é quando o pulmão ele vai ter um aumento do líquido devido a diminuição desse retorno venoso aí esses líquidos vão se acumular no pulmão preferencialmente ela deve ser controlada em unidades de terapia intensiva com medicações endovenosas monitoramento e diminuição gradativa da pressão arterial a nitroglicerina e o nitropluciato de sódio são utilizados com a finalidade de reduzir a pré e a pós-carga o uso de diuréticos de alça também vai diminuir a sobrecarga de volume e consequentemente a pressão arterial como a furosemida e o uso da pressão positiva contínua não invasiva de vias aéreas que também podem ser indicados para reduzir o edema pulmonar e o retorno venoso no caso da ventilação não invasiva agora as emergências hipertensivas que também podem acontecer pelo uso de substâncias ilícitas então as substâncias ilícitas que elevam a pressão arterial elas têm ação simpática mimética potenciando o efeito das catecolaminas e entre elas são as as mais utilizadas são as anfetaminas e o seu derivado legal que são os êxtases a cocaína e o crack elas aumentam a pressão arterial causando taquicardia palpitações sudorese e arritmias enquanto o êxtase tem outros efeitos além do aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial então para o tratamento né nos casos mais leves podem-se usar benzodiazepínicos e a nitroglicerina sublingual e nos casos mais graves provavelmente será necessária terapia endovenosa e os agentes de escolha são a nitroglicerina e o nitropruciato de sódio e essas são as referências e é isso e é isso